Pois é, galera, eu estou por aqui hoje para falar desse São João que começa. Sabe de onde eu estou? Do alto aqui do Belvedere, que é a central de polícia, de corpo de bombeiros, todos os órgãos de segurança vão estar funcionando por aqui, no alto do Belvedere, aqui na Vila Junina, hein? E eu estou na área para mostrar a você como é que vai ser o São João. O circuito da festa é justamente esse que nós estamos aqui no momento. Ali é o palco, você está ligado aí que ali é o palco, aqui é a área do pessoal dançar. A praça está bonitinha, viu? A Praça Ogarbosa para a festa que começa hoje, quarta-feira, e a gente está aí acompanhando para você com todas essas informações, hein? Não deixe de vir, venha prestigiar o São João da sua cidade, aqui vai ser a área com toda a segurança, essa área vai estar toda ela preservada e o pessoal já está por aqui, né? Aguardando a hora. O circuito é esse, viu? Toda a localização do circuito, você está acompanhando tudo aí direitinho, para que a gente possa estar tudo legal, tudo tranquilo. E a gente lembrando que nós estaremos fazendo uma cobertura muito especial do São João, hein? Nós do JR Rádio, que é a nossa blog de quer repórter, nós vamos estar presentes também, em tudo que está acontecendo aí na festa, para você ter aí essa companhia do São João 2019 de Jiquém, que na verdade é a Vila Junina que vai animar a festa. Um abraço, gente! Continue conosco, vamos mostrar mais um panorama aqui da praça, como é que ela já está preparada para hoje, o início da festa. Valeu! Tchau, gente!